Olá, bem-vindo, bem-vinda novamente, eu sou o Michael, esqueci meu nome. Que bom que você é Michael, eu sou a Simone. Nós estamos vivendo e viajando. E hoje a gente vai falar sobre 17 curiosidades sobre a Dinamarca, esse país sensacional que visitamos há pouquíssimo tempo. E qual seria a primeira? A primeira é que o metrô não tem piloto, gente. É uma coisa muito surpreendente. Realmente, quando a gente saiu do aeroporto e fomos pegar o metrô para ir até o centro da cidade, o metrô, assim, é pequeno, ele não é muito grande, porque ele é bem frequente. E não tem piloto, eles até... Condutor, né? É, não tem condutor. Eles até fizeram meio que uma piadinha, eles colocaram um adesivo como se fosse o velocímetro, ou tipo, liga e desliga, assim, só para dizer que tem alguma coisa ali conduzido. Mas é muito interessante, ele é super eficaz, passa com muita frequência, e o melhor de tudo, ele é 24 horas. E também, Copenhagen possui o menor hotel do mundo, isso, é muito pequeno. É um hotelzinho, na verdade, fica em cima de uma cafeteria que faz parte do mesmo imóvel. Só possui um quarto, quarto médio de um metro quadrado, e realmente você pode se hospedar nele. E se quiser desir lá, tomar um cafezinho, claro, paga parte, talvez. A gente só passou ali na porta, deu uma olhadinha, mas é realmente muito pequeno. Quem sabe a gente tenha um dia de se hospedar nesse local. Na Dinamarca você vai ver muitas bicicletas. Não é à toa que o país tem basicamente o dobro de número de bicicleta do que carro. Uma coisa que facilita também é que o país é plano, então você não tem que ficar subindo e descendo e tudo mais. E apesar do mau tempo, o pessoal também continua andando de bike. Uma coisa pra tomar cuidado é porque existe o trânsito de carro, o trânsito de bike e a sua calçada de pedestre. Então tem que tomar cuidado, se você não atravessar na faixa, você ganha multa, uma multa de mais ou menos 90 euros, bem salgadinha. E se você não olhar pros dois lados, você pode ser facilmente atropelado por uma bike. Então lembre-se de sempre atravessar na sua faixa de segurança. E Copenhague também possui a rua comercial de pedestres mais longa do mundo. O que significa? É uma rua totalmente fechada que as pessoas podem caminhar sem serem, sei lá, atropeladas, quer dizer, pelo carro, por uma moto. Então é só pra caminhar mesmo e ela é cheia de lojas. Ela é muito popular na Dinamarca toda, muitos turistas vão lá, os locais também vão dar uma caminhada. Tem lojas de inúmeras marcas lá, tanto de luxo quanto mais simples, de todo tipo. Nem sempre ela foi tão famosa. Antigamente, quando ela começou, teve o plano proposto de fechar algumas ruas ali na região, ali do centro. A maioria dos comerciantes não gostou dessa proposta, falaram que ia afetar os negócios, mas depois de um período de teste de dois anos, todo mundo aprovou, todo mundo ficou feliz e até hoje ela é do jeito que é, totalmente fechada e você pode ir lá, dar um passeio e fazer algumas compras também. E a Dinamarca também possui o primeiro e o segundo parque de diversões mais antigos do mundo. O primeiro é o Baquen, que fica nos arredores de Copenhague, que tem como data 1583, gente, é muito antigo. E se você quiser só ir visitar o parque, sem ir nos brinquedos, a entrada é gratuita. Já no centro de Copenhague fica o Tívoli, que tem a data de 1843. E ele serviu de muitas inspirações, tanto pra Disney, como, né, o Mike sempre fala, do Rio de Janeiro. Sim, tinha um parque no Rio bem antigo, infelizmente não existe mais, chamava o Tívoli Park na Lagoa, bem, bem famoso na época, não é da minha época não, tá? Mas se você é da época bem antiga, você lembra dele. E o Tívoli, se você quiser só caminhar pelo jardim, você tem que pagar. Então, analise bem o que você quer fazer, que eles têm diferentes passes. Tem que incluir a entrada, né, pro jardim e mais todos os brinquedos, tem só pro jardim e alguns brinquedos, ou você pode comprar tudo à parte. Então, analise qual é o melhor pra você. E eles são apaixonados por alcaçuz. O que é que é isso? É uma planta considerada medicinal, que geralmente é tratada pra problemas de estômago, respiração, tá? Muita gente utilizando uma receita aí medicinal, mas na Dinamarca ele é utilizado como doce. Tem uns docinhos lá, geralmente pretos, que você encontra em qualquer lugar, qualquer mercadinho, qualquer lojinha de doce, tem lá um pacotinho de alcaçuz. A gente experimentou. Gostou? Então, eu já conhecia... Gostou ou não? É, né? Fala, fala. Eu já conhecia o doce, porque naqueles pacotinhos de doce, às vezes vem uns docinhos pretos, essas coisas. Ou então, quando você vai naquelas lojas que você escolhe o que você quer, eu nunca escolhia esse. Mas no pacotinho vinha esse preto. E eu... Ai, nunca gostei, gente. Foi sempre que sobrou do pacotinho. Então, mas eu não sabia o que era. Hoje eu sei. Por isso que eu não gosto. Eu não lembro de ter experimentado antes, mas lá a gente comprou, em Copenhagen, experimentamos alguns tipos diferentes, porque tem vários tipos, né? Tem um que tem... Claro, todos tem alcaçuz, mas tem, por exemplo, um gostinho a mais de café, um gostinho de Coca-Cola, um gostinho de canela. E tem formatos diferentes também. Geralmente, tem formato de carrinho, de bonequinho e tal. Experimentamos vários. A maioria deles eu não gostei, mas tem alguns que valem a pena, sim. Ele é um sabor bem estranho. A gente experimentou um que tinha sal também, né? Salgado, horrível. Bem estranho, bem estranho. E muitos deles são bem duros também. É basicamente uma coisa que você tem que ficar ali mexendo na boca, nem mastigando, porque não dá. E lembra um pouco o gosto de anis, né? Que também é, por exemplo, algo que é utilizado muito, sei lá, na Grécia, se é pra fazer licor de anis, tudo. Não é tão famoso no Brasil, mas lembra um pouco o sabor de anis. Vale a pena experimentar, né? Sim. Só pra experimentar. E a dica, assim, ao invés de você comprar no mercado um pacotinho, é você ir nessas lojas que vende a granel. Então, foi o que a gente fez. Nós compramos dois, né, de cada sabor, porque, né, pra cada um experimentar. E pegamos vários tipos. Deu, acho, uns cinco tipos, mais ou menos, cada um. E custou dois euros. Foi mais ou menos quatorze coroas dinamarquesas. Então, foi legal pela experiência e o bom que você pode provar vários tipos. E Copenhague tem uma cidade autônoma bem no centro. Na verdade, fica o centro, assim, de Copenhague. Você atravessa o rio e ela já tá ali, no mais ou menos sentido aeroporto. Ela se chama Freetown Christiana e abriga mais ou menos mil moradores. Eles se consideram autônomos, mas a gente sabe que, né, não é bem assim. Porque, no meu conceito, ser autônomo, você não depende de nada, né, no caso do governo da Dinamarca. E a gente sabe que não é assim. Então, é um lugar, é uma zona meio que considerada que você tem que tomar cuidado. Você não pode sair gravando, né, a gente não foi, mas você não pode sair gravando. Tem que meio que respeitar, que é uma zona free, assim. Free quer dizer que... Livre, né? Tem de tudo. Exato. Vendem de tudo. E uma coisa, por venderem de tudo, você tem que tomar cuidado pra não gravar... Dizem que não. Essa venda. Dizem que não vendem de tudo, né? É, então, é meio que assim. Então, a gente, só por conhecer, a gente, né, a gente não tem interesse. Mas, se você tem interesse ou curiosidade por passar, só tome cuidado, né, pra... Tem alguns lugares, sim, que você pode tirar foto, mas tem um lugar mais específico que você não pode. Então, só tome esse cuidado para não ter problemas. E uma coisa que interessante pra você é visitar a casa de Carlsberg, que ela foi fundada em 1847. Carlsberg, a famosa marca de cerveja, é de Copenhague, é da Dinamarca. E muita gente visita mesmo, e é o local que tem mais fama, essa cerveja mesmo. Não tem local no mundo que ela seja mais famosa do que Copenhague. Realmente, os dinamarqueses valorizam muito as suas origens, as suas criações, e Carlsberg não é diferente, consome bastante. Tem um museu, tem lá, o que você pode visitar, como ela foi criada, conhecer a história toda, e degustar a cerveja também. A gente não consome álcool, mas se você gosta, é uma opção muito boa para você conhecer e visitar. Inclusive, não só pela cerveja. A Carlsberg, em si, influenciou muito a cultura dinamarquesa como um todo. Então, é um passeio que vale a pena você visitar. E tem a ponte Orizonde, ela é considerada a ponte impossível. Ela começou a ser construída em 1995 e finalizada em 2000. Ela possui seis pistas, quatro só para circulação de carro, ônibus, caminhão, e duas para emergência. Ela também possui duas pistas de trem, e essa ponte, ela possui 16 quilômetros, e ela conta com um túnel submerso, uma parte que vai rente ao oceano, que é uma ilha, para dar esse suporte, né, para sair do túnel submerso e seguir nessa ilha. E depois ela vai para uma ponte, né, elevada sobre o mar. Então, ela é simplesmente espetacular. Vale muito a pena esse passeio. E diferente de outras cidades ao redor do mundo, você pode nadar no porto de Copenhagen. Alguns anos atrás, as autoridades decidiram limpar os canais, a região ao redor do porto, principalmente, e com isso tornou a água muito, muito limpa. A qualidade dessa água é verificada diariamente pelos funcionários do porto, e muita gente nada nessa região. É considerada um ponto turístico. Não só turístico, mas os moradores mesmo adoram essa parte para nadar. Os dinamarqueses, em geral, gostam muito do mar. Não seria diferente essa água limpinha e sendo incentivada ainda pelo governo. Eles vão lá mesmo, sempre. Pode estar até congelando, eles vão lá dar um mergulhinho rapidinho. E tem toda uma estrutura, tá? Não pensa que é assim, ah, vou pular. Não, tem estrutura que proporciona fazer isso. Tem um deck, tem escadinha, bem legal. E a Dinamarca também é a casa da criação do brinquedo Lego, aquelas pecinhas de montar conhecido por adultos e crianças no mundo inteiro. A empresa foi fundada em 1932, basicamente na garagem do criador, e uma coisa muito interessante é que Lego significa brincar bem, né? No idioma dinamarquês. E se você tiver mais tempo, aproveite e dê um pulo na Legoland, que é o parque de diversões oficial da Lego. Nomes estranhos não são permitidos na Dinamarca, tá? A Dinamarca possui uma lista de cerca de 7 mil nomes, que você já pré-aprovado, já que você pode utilizar. Então, não precisa pedir permissão. Mas todos os anos, cerca de 1.000, 1.100 nomes são enviados, e um quinto deles é rejeitado. Não quer dizer que todos os demais são incluídos na lista dos 7 mil nomes pré-aprovados. Basicamente, se um desses nomes não está na lista, você tem sempre que pedir autorização. Ou seja, se você tiver um filho e você quiser um nome diferente dessa lista, você tem que, antes de engravidar, você tem que se submeter a essa aplicação para ser aprovado. Uma coisa bem diferente. E a Dinamarca também é conhecida por adoração ao luxo, e também por conter os melhores restaurantes do mundo. Sim, em Copenhague você vai encontrar com facilidade várias lojas de luxos. Eles adoram, compram com muita frequência. E também foi na Dinamarca que foi criada a famosa pulseira da Pandora. Então, é, se você gosta da Pandora, lá é a fonte. E também é o país com mais restaurantes premiados com a estrela Michelin. Há pelo menos 15 restaurantes com a estrela. E tem o restaurante Noma, que foi premiado três vezes como o melhor restaurante do mundo. Então, é muita responsabilidade. Se você gosta de tudo isso, é um excelente lugar em Copenhague para você aproveitar. E a Dinamarca possui também uma festa para celebrar o fim do inverno e todo o mal que ele representa. Levar todo o mal embora. Tá? Segundo a tradição deles, né? Essa tradição começou mais ou menos lá para 1500. E naquela época, segundo dizem, era um inverno muito rigoroso e escuro também. Sempre é muito escuro nessa região, o inverno. Realmente, você vê a luz do dia pouquíssimas horas ao longo do dia. E no verão tem o contraste, né? Porque a luz do dia fica muito, muito tempo ali. Poucas horas de escuro. Então, eles criaram essa festa para realmente celebrar o fim do inverno, comemorar. E muita gente, inclusive, distribui doces e outras guloseimas para as crianças, para uma forma de comemorar também. Se você visitar a Dinamarca nessa época, talvez você consiga acompanhar uma dessas celebrações. E na Dinamarca, especialmente em Copenhague, nós fomos num parque que eles chamam de Pocket Park. O que são isso? São pequenas parcelas de terreno que eles construíram de baixa atitude. Então, você, né, tá na rua aqui e você meio que desce, assim, para aproveitar o parque. Então, se você tá dentro do parque, você acaba vendo pequenas montanhas, assim. Lógico que eles aproveitam isso, criando essas áreas verdes para o pessoal ter lugares para desfrutar e curtir os dias quentes e tudo mais. Porém, tem um outro motivo. Como Copenhague e a Dinamarca, em si, é muito plana, esses parques que são de baixa atitude, eles servem como um reservatório para os dias de muita chuva. Então, se for tudo plano, acaba entrando água dentro das casas. Dessa maneira, a água escoa para esse parque e vai direto para o porto. Então, é uma maneira muito bonita, limpa, né, e verde para utilizar um espaço que não tinha nada antes. E você já ouviu falar na Pequena Sereia, o Soldadinho de Chumbo, o Patinho Feio, as histórias da Disney? Muito provavelmente, sim. E uma coisa interessante é que eles foram criados pelo escritor Hans Christian Andersen, um dinamarquês também. Tem também uma história que inspirou a criação de Frozen, também vem desse escritor. Então, ele é muito famoso. Tem, inclusive, uma estátua dele em Copenhague. Os livros dele são famosíssimos, todas as histórias, é um orgulho nacional. A história da Pequena Sereia é considerada a mais famosa de todas essas histórias desse escritor. Inclusive, tem a estátua da Pequena Sereia, que nós visitamos em Copenhague. É uma estátua considerada muito famosa e é considerada um dos pontos turísticos mais conhecidos e visitados de Copenhague. E até mesmo de toda a Dinamarca. É uma estátua que está em cima de uma pedra e ela foi encomendada pelo filho do criador da cerveja Carlsberg, que citamos agora há pouco, ele encomendou para homenagear a cidade de Copenhague e também o escritor. E com isso, ao longo do tempo, ela foi sofrendo várias polêmicas, né? Arrancaram a cabeça da estátua, depois construíram de novo, enfim. Muita gente vai lá visitá-la e tirar fotografia. Se você visitar a Dinamarca, a gente recomenda realmente que você conheça um pouquinho mais de todas as histórias desse escritor famosíssimo que inspirou muitas histórias da Disney que a gente conhece hoje em dia. E com isso, a gente vai terminando aqui nossas curiosidades sobre a Dinamarca. Tem muitas outras, mas essas são as principais para você se ambientar caso vá visitar a Dinamarca. Ou se conhece alguém que vá visitar esse país bonito, a gente recomenda que envie esse conteúdo para essa pessoa também. Lembre-se de deixar um comentário aqui para nós, curtir esse vídeo, se inscrever no canal que a sua participação aqui é muito importante para nós. Um grande abraço e a gente se vê em breve. Tchau! Tchau! Tchau!